Vamos dar uma olhada nos melhores momentos aí de Palmeiras e América Mineira, América Mineira e Palmeiras Se vocês curtirem, vocês avisam aí, tá? Eu vou analisar aqui do meu jeito, tá? Vocês estão ligados como que é? Eu vou deixar o filtrozinho em cima aí, né? Dá pra ver o vídeo ainda, dá pra ver os lances, vocês também, a maioria deve ter assistido o jogo Mas é mais pra gente poder analisar e acompanhar os melhores momentos juntos também, ver o que teve de bom, o que não teve, né? Porque a gente gosta de cornetar, mas também tem que elogiar quando tem que elogiar, né? Bora aí pra ver os momentos E o América começou apertando, né, mano? Os caras começaram indo pra cima O Benítez é impressionante O quanto joga bem contra a gente, velho O Benítez é impressionante, né? Aí ele aí, ó Tranquilo Ó, os primeiros, acho que, mano, 15, 20 minutos só deu os caras, né? Mas também nada contundente, né, mano? Aí, porra, ó Aqui tem que ser dito aqui, hein? Tava impedido Não tava tanto, assim, que aqui já tá com o lance parado Depois que a bola saiu já Só que o Bandeirinha me levantou antes O protocolo é deixar, depois se tá impedido, beleza Vacilou aqui, mano E o Veiga ia ficar limpo pra bater no gol ali, mano Ó, o Rony Elson Chama, acho que aí não... Ele errou, eu acho que ainda não tinha tomado a bicuda na cara Olha lá, os caras pra cima Nada demais Aí, aí, ó Ó, desculpa, hein? Desculpa, isso aí era pra vermelho, hein? Isso aí era pra vermelho, hein? Eu não tô zoando, isso aí era pra vermelho Papo reto mesmo Tomou o amarelinho ali, mas pra mim era pra vermelho O lado bom é isso aí, ó Já na sequência saiu o gol, já O Murilo é embaçado, né, véi? Tem boa altura, boa impulsão também Só aquele totózinho O Gabriel Menino é bom pra essas bolas aí, né, véi? Ah, os caras, foi um esforço Esse Varon que foi impressionante, cara Impressionante, mano Aí, o América ainda continuando pra cima Mas, realmente, né, eles estavam em cima, mas Passando um pouco o perigo, véi Mas a guerra não foi bem, hein? O Rony podia ter chegado batendo ali Acho que não teve confiança O Mike O Mike saiu, né, por precaução ali Eu espero que ele jogue contra o Atlético Mineiro Porque ele vai ajudar bastante, viu, mano? A fase dele é boa Aí é o gol do Rony, né? Pintou notificação aí Aí já era Aí reativou o modo rústico, né? E eu tenho uma teoria Que o Rony só Só faz gol no susto Ele não pode pensar muito Ele tem que dominar e bater Ou bater de primeira Por isso que ele faz gol de bicicleta Porque tem que ser coisa rápida Quando tem que pensar muito, dá problema Olha os caras revisando ali 2x0 E foi importante pra caramba De abrir esse 2x0 aí E aí, Piqueireza Tomou esse Olha o gol dos caras Foi bem importante abrir os 2x0 Porque se tá 1, velho Aí já começa a complicar um pouco Os caras começam a gostar do jogo Como tava 2x0 O gol dos caras acabou não fazendo muita diferença E puta cagada, né, velho? Aí Mérito de bater forte Mas, mano Dizinho quebrou Acho que podia ter maior na barreira Também não sei, né De onde eu ouvi gente elogiando Vi gente falando mal O Palmeirense nunca é o Nani Menor É impressionante, cara Deixou uma mãozada ali Só pra proteger também Não foi nada, né, velho? Acho que dá impedimento Se esse lance aí Aí o Zé Rafael É, teve esse gol também Mas aí realmente O Veiga tava na frente Tava impedido, né E tava na frente do goleiro Ele faz até movimento, né Pra não Tocar na bola Mas O importante é que teve um gol aí Então basicamente fez 5 aí, né É, começou assim O momento preocupante Ó Final do primeiro tempo Foi isso aí, velho Então se tivesse Se a gente não tivesse aberto 2 aí É complicado, mano Porque os caras começaram a gostar do jogo E ó esse gol Como que perde um trem desse, velho Bateu mal demais, cara Bateu mal demais, ô louco E aí segundinho Piqueleza Esse cruzamento do Piqueleza É chato pra zaga, né, velho Vamos ver isso aí Bem, bem, bem Gramadinho todo cagado Gramadinho todo cagado Independente se a gente vai jogar lá de novo na corta, né Ó, Mike Arthur Tome Maluco baixinho, mano Só faz gol de cabeça, velho Acho que ele tem 2 gols que não são de cabeça É isso? Ou só um? Não sei Que tem aquele golaço que ele fez na Libertadores, né Mas do resto que eu lembro A maioria é tudo de cabeça, velho Golera não saiu mal pra caramba, hein Meu Deus do céu E aí o passe brilhante do Veiga E caixa do Rony Rústico Aí você tá falando é do Rústico Bandeirinha da impedimento Mas Pelo menos essa vez o VAR acertou Foi bem, você viu? Dominou, cortou, bateu É isso O Rony é isso Aí não tem erro, filho Mas, né, mano Deixa eu ver Aí Aí mesmo pensando rápido Foi mal Mas, pô, o Rony não tem como Mano O Rony é isso, velho O Rony é Quando ele tá bem Esquece Ele vai encher o saco Ele vai fazer um golzinho Ou dois, pelo menos Vai errar alguns também Mas Que ele vai participar O tempo todo do jogo Isso é inquestionável O tempo todo América tentando arrumar alguma coisa América muito mal no campeonato, né, cara Rocha, Arthur Podia chegar ali pro Rony mais um E aqui Eiii Acho que é isso Tem mais alguma coisa aqui Ah, depois o Breno Lopes Entrou Olha isso O Rony acredita nessa, velho A furada do cara O Breno Lopes entrou depois E é uns chutes aleatórios Pra caramba, né Ele sempre entra e chuta pra caramba, né Flaca entrando na do Rony Olha, mais uma chance aí da América Não deu em nada Olha, Luiz Guilherme E Breno Ele chuta pro gol, filho Não tá nem aí Podia ter cruzado Na real O correto era ter cruzado Olha, os melhores momentos aqui Eu peguei do canal lá Do nosso palestra E cara Bom, né Bom jogo Rony Pessoalzinho aí fazendo gol Né, Arthur Murilo Resultado importante pra caramba E é isso, mano Comenta aí o que vocês acharam Vou tentar trazer Eu coloquei o filtrozinho aí Tomara que dê certo, né De não dar problema de direitos Se funcionar A gente estiver fazendo toda a rodada Beleza? Tamo junto, hein É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau